Olá, eu sou o William Silva, essa é a nossa aula de número 62. Vamos dar continuidade aqui nos corinhos, né? E vamos tirar aqui as introduções de ouvido aqui. Vamos aprender junto, ok? A música de hoje é uma música também bem cantada nas igrejas. Espírito enche a minha vida. É mais ou menos aqui, né? Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero te amar. Diante do teu altar. Ok? Acho que é bem conhecida também essa daqui, né? Vamos lá, então. É harmonia. Dó. Sol com Si. Lá menor. Lá menor com baixo em Sol. Fá. Dó com Mi. Fá. Dó com Mi. Espírito enche. É uma parada rápida aqui. Faz aqui, ó. Ré menor. É... Mi menor. Fá. E Sol. Faz Espírito enche o meu ser. De novo, ó. É aqui, ó. Vou fazer devagar, depois vou fazer rápido. Espírito enche o meu ser. De novo. Espírito enche o meu ser. Aí, é... Dó com sétima, né? Fá. As minhas mãos. Sol. Eu quero levantar. Mi menor. Lá. Fá. E em louvor. Sol. Te adorar. Lá menor. Fá de novo. Meu coração. Sol. Eu quero. Mi menor. Mi menor não, desculpa. É... Sol diminuto. Sol sustenido diminuto. Lá menor. Ré menor. Sol. Dó. Ok? É... Bom, é isso aí, né? Espírito. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito. Enche o meu ser. Aí, dó com sétima. As minhas mãos. Eu quero levantar. E em louvor. Te adorar. Meu coração. Eu quero derramar. Já errei de novo, tá vendo? Meu coração. Aí, agora aqui é o sol sustenido diminuto. Eu quero derramar. Diante do teu altar. Dá pra fazer uma melodia aqui? Vamos lá. Ouvidão. Opa, ó. Vamos procurar. Ó. Eita, ficou grave, hein? Vamos lá. Mais agudo. 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 Viu, ó. Dó. Sol com Si. Lá menor. Opa, me perdi de novo. Opa, me perdi de novo. Vamos de novo. Até fechar essa introdução aqui. De novo, ó. Vou fazer aqui com um dedo, tá? E aí... Ouvidão. Ok? Aí fica aí a missão pra vocês Pegarem essa melodia E ir colocando nas pontas dos acordes Entendeu? Eu tenho feito isso já umas três aulas E eu vou deixar essa pra vocês, ok? Se você já tiver Bom aí de inversão de acordes Toca aqui aberto Espírito Tá vendo? Eu arriscaria até colocar algumas partes Da melodia no meio dos acordes Enquanto toca a música, entendeu? Tá vendo? Agora tem aqui a segunda parte aqui, né? É... De novo Tô fazendo aqui com o dedo aqui Pra vocês irem pegando Ok? É... Talvez eu venha nas aulas de harmonia Reharmonizando essas músicas aí Pra dar continuidade lá também Ok? É... Agradeço a todos vocês aí Dê o seu like Se inscreva no canal Ok? É... Também curta a nossa fanpage Lá no facebook O endereço tá aí na Na descrição do vídeo aí Dos nossos links Tem o dicionário de acordes também Você pode tá adquirindo aí o pdf Pra estar Aprendendo os acordes Logo mais também Eu vou estar fazendo Outro dicionário Com os acordes Nas posições abertas Ok? Deus abençoe todos vocês E até a próxima Inscrecher E aí Eu vou arrumar E aí E aí Obrigado.